E excelente pessoa, tímida, não fala nada, mas é excelente pessoa. Eu conheci ela há mais de um ano, nós terminamos o namoro, voltamos agora e está tudo indo muito bem. É, Tute, o que você tem a dizer sobre a festa de hoje? Eu acho que a festa está muito legal, eu gosto de você, muito da festa. Ela fala super alto, fala braço, como vocês puderam ver. Agora minha mãe, minha mãe que é mais coruja, né, sempre parabéns, filho. É, o que você tem a dizer sobre a festa de hoje? Está muito boa demais, está ótima. Eu vou ter que fazer uma travessinha rápida, porque daqui a pouco eu vou subir lá para alcançar. Minha tia que sabe sobre a festa aí, do pessoal, do ambiente, da música. Estou adorando, meu tia. Música muito alta? Está ótima. Agora minha prima, presidente pessoa, tímida, não se quera. O que você está achando a festa? Ótima, eu quero aproveitar para te desligar um ótimo aniversário e que você seja muito feliz. Obrigado. Daqui a pouco eu vou ter subido o palco, então eu vou ter que ser mais rapidinho. Hã? A gente entrevistou a garota que ganhou o coração do meu irmão, né? Ele tem o coração duro, que nem manteiga. Duro pra caramba. Mas ela conseguiu gostar. É, Marlene. Marlene, o que você está achando a festa de hoje, do pessoal que está aqui, do som, do ambiente? E você está gostando? Muito bom, um ambiente muito agradável. Você parece estar meio tenso ou você está feliz? Oi? Você parece estar meio tenso ou você está feliz? Um pouco cansada, talvez. Rodney Silva. Rodney Silva. Está sendo chamado ao palco Rodney Silva. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Silvio Santos. Tudo bem? Boa noite, Rodney. Mas você já é artista, não é, Rodney? Não, eu sou apenas amador, fã do Elvis Presley. Mas quem que você é fã do Elvis Presley com essa roupa, a gente está percebendo que você só poderia ser fã do Elvis Presley, mas você, para poder ter uma roupa como essa, um cinto como esse, para poder colocar um sapato e os anéis e o tipo... Então, você já se apresentou em algum show com o Elvis Presley? Eu procuro incentivar o povo a construir mais o Elvis Presley. E por que você faz uma costelita, a costelita é fuchista, né? Infelizmente, a natureza não me deu costelita de verdadeira. Ah, não, mesmo que você queira desagrecer, não cresce? Não cresce. Então, você fez uma fuchista, é isso? Como é que eu desenho? Você desenha? Uma garotinha muito simpática que fez aqui dentro. Uma garotinha, sim. Ela trabalha aqui? Não, ela vem sentar também. Aí você encontrou com ela, ele bateu de hoje? Conversa, vai, conversa bem. Ela chegou no lápis, viu? Muita gente, olha. E está batendo papo com ela. Isso. Você é solteiro? Sou solteiro. E ela também é solteira? Solteiro. E como é o nome dela? Esqueci. Esqueceu. E o Silvio, é o seguinte, o pessoal te colocava um abração para você. Muito obrigado. Muita gente fala para mim, fala, Silvio, que eu sou fã dele. Muito obrigado. Você mora em Sonocaba? Sonocaba. E é nascido em Sonocaba? Não, eu nasci em Assis também, mando abraço para a Silvio. Muito obrigado a vocês de Assis, muito agradecido. E a vocês de Sonocaba também. E você, você tem quantos anos, 22 anos? Não, eu tenho 24 anos. 24 anos. E a moça que fez as posteritas e você, ela está muito esperando para cantar? Está, está lá atrás. Está lá atrás para cantar? Ela é boa, bonitinha? Muito simpática. Muito simpática, canta bem, não sabe? Não, eu não vi que é... Mas ela trabalha em inglês, você não sabe? Também não sei. Não bateu papo com ela? Eu fiz, mudando um pouco assunto. Eu queria saber da moça, né? Porque eu quero que a moça entre para mim, ver se você teve uma boa companheira. Cadê a moça? Cadê a moça que fez as posteritas dele? Pode entrar aqui, quero ver. A moça. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mas a moça, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Cássia. Cássia. Você estava lá atrás fazendo as costeletas nele? É, nos bastidores, né? Ele pediu para... Ah, por quê? Você é baqueadora? Não, não. Eu estava só atrás, né? A gente estava conversando, de repente ele achou que precisava fazer uma costeleta, então... Mas ele já estava vestido assim ou ele estava com outra? Já, já estava vestido. E você me fazia o quê aqui? É porque nós estávamos nos arrumando, né? E ele pediu para que a gente pudesse colaborar com ele. E você é solteira também? Eu sou solteira. E você gosta de cantar? Eu gosto. Você gosta de jogos trans, né? Mais ou menos, mas eu gosto. O seu estilo é um estilo também de música americana ou música brasileira? Ah, estilo todos dois, né? Eu gosto tanto de brasileira como americana. Você é de São Paulo, de Assis ou de Sorocaba? Não, eu sou de São Paulo. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL Foi classificado, candidatas classificados, nós temos aqui três que agora o auditório vai julgar. Vamos ver quem ganha 20 mil cruzeiros, quem ganha 10 mil cruzeiros e quem ganha 5 mil cruzeiros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL